Projeto de lei do executivo que amplia em mil vagas o número de professores da rede municipal de ensino foi aprovado pelos vereadores. Segundo o texto, essas vagas serão preenchidas através de concurso público. A prefeitura informou que não haverá impacto financeiro adicional na folha. Vai diminuir bastante as pessoas que fazem concurso, senhor presidente, e fica anos esperando. Então, nós votamos no ano passado mil vagas e agora estamos votando mais mil vagas. Eu quero parabenizar o prefeito de entender que quando fizer o concurso tem que chamar os aprovados. O servidor concursado, ele é efetivo e é um tesouro que nós temos no serviço público. O concurso é feito para ser chamado, então a Câmara referenda isso com tranquilidade. O plenário da Câmara manteve o veto parcial do executivo ao projeto de lei complementar do vereador professor João Rocha, que cria o espaço família e adaptação de fraudários acessíveis em shopping centers e estabelecimentos com apelo às crianças. Os vereadores aprovaram ainda a criação da frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa idosa, de autoria da enfermeira Cida Amaral, Betinho, Valdir Gomes, André Salineiro e pastor Jeremia Flores. Obrigado. Obrigado.